Sisu, ProUni e Fies de 2023. A primeira edição do Sisu, a primeira edição do ProUni e a primeira edição do Fies de 2023 já tem datas definidas. Então se você quiser se inscrever nesses três programas ou apenas em um deles, nós já sabemos quais serão as datas de inscrição do Sisu, de inscrição do ProUni e de inscrição do Fies. Basicamente o Ministério da Educação divulgou pra gente, fez uma nota aí no seu site disponibilizando todas as datas do Sisu, todas as datas do ProUni e as datas do Fies de 2023. E nesse vídeo nós estaremos esclarecendo exatamente isso pra você. Quais são as datas que foram divulgadas, quais são as datas que não saíram e muito mais. Mas antes da gente continuar e falar pra você a respeito de tudo sobre o Sisu, ProUni e o Fies, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Porque assim a gente pode continuar ajudando você, trazendo mais conteúdos, mais vídeos, ajudando vocês gratuitamente. Então você não perde tempo, ajuda a gente. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Falando, queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, seu professor Eduardo. Antes de falar pra você a respeito das datas do Sisu, do ProUni e do Fies, eu quero ajudar você com algo muito importante. Se você quiser ficar por dentro de todas as coisas, do Sisu para o Unifies, tirar todas as suas dúvidas, eu aconselho você a entrar no nosso grupo principal do Telegram. Lá você vai ficar por dentro de todas essas notícias e assim que sair, você vai receber em primeira mão. E além disso, melhor de tudo, nós temos um outro grupo focado apenas para matemática. Então se você vai fazer um vestibular, se você vai fazer o Enem, no ano que vem, este grupo também é pra você. A gente tem um grupo de matemática, onde a gente tira todas as dúvidas de todo mundo sobre matemática. Então por isso, eu se fosse você, não perderia tempo. Entre os nossos grupos, os dois links estão na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá pessoal, como vocês acompanham aqui o nosso canal, vocês acompanham também a nossa página. Lá no Instagram, vocês sabem que o resultado do Enem de 2022 já tem data definida para sair. No caso, tem uma data definida, tá? Data definida para sair. Que no caso vai ser o dia 13 de fevereiro. Ei Inep, dois dias antes do meu aniversário, que belo presente. Mas daí o que acontece? Na semana passada, na sexta-feira de 24, o Ministério da Educação disponibilizou as datas oficiais de inscrição do ProUni de 2023, do Sisu de 2023 e também do Fies de 2023. Os editais ainda não foram lançados, então a gente ainda não tem o edital do Sisu, a gente ainda não tem o edital do ProUni e também não tem o edital do Fies. Mas basicamente, pelo menos, as datas de inscrição do Ministério da Educação e o Inep já disponibilizaram. Muitas pessoas perguntaram, antes da gente divulgar também, mas muitas pessoas perguntaram se essas datas podem mudar ainda. Obviamente elas podem mudar, só que assim, serem adiantadas, eu não acredito. Então assim, acontecer antes, não vai. É desta data para frente. Mas por que que podem ser mudadas ainda? Porque o edital ainda não foi lançado. Então, quando o edital não é lançado, as datas podem eventualmente sofrer algumas alterações. Eu acho improvável, mas a gente obviamente tem que aguardar o edital. Quando o edital for lançado, aí sim, nós teremos todas as datas oficiais. Mas chega de enrolação, vai logo para as datas. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiramente, sobre as datas do Sisu, que é o Sistema de Seleção Unificável. Segundo o Ministério da Educação, as datas de inscrição do Sisu de 2023.1 acontecerão entre os dias 28 do mês de fevereiro até o dia 3 do mês de março. Então 28 do 2 até o dia 3 do 3 vão acontecer as inscrições do Sisu 2023.1. O resultado da primeira chamada do Sisu, no caso o resultado da chamada regular do Sisu, está previsto para o dia 7 de março. Ou seja, 7 do 3 vai ser divulgado a primeira chamada do Sisu. E para você participar do Sisu, basta você ter feito o Enem de 2022, esse último Enem que nós ainda não temos nota, e não ter zerado a redação. Se você fez isso, você pode participar do Sisu. Quantas demais datas nós ainda não temos? As únicas datas que foram disponibilizadas são essas duas. No caso, o prazo de inscrição, 28 do 2 a 3 do 3 e o resultado da chamada regular no dia 7 do 3. Já o ProUni de 2023.1 nós também temos as datas, no caso o Programa Universidade para Todos, 2023.1. As suas inscrições vão acontecer entre os dias 7 do 3, ou seja, o dia 7 de março até o dia 10 de março. Ou seja, o dia 10 do 3 encerram as inscrições do ProUni de 2023.1. Então, novamente, as inscrições do ProUni entre os dias 7 de março até o dia 10 de março. Como você sabe, o ProUni tem duas chamadas. A primeira chamada do ProUni vai acontecer no dia 14 de março, 14 do 3. E a segunda chamada do ProUni vai acontecer entre os dias, no caso, entre não, vai acontecer nos dias 28 de março. Ou seja, 28 do 3. Quantas demais datas de comprovação de informação, documentos, lista de espera e tudo mais? Essas datas ainda não saíram, por isso a gente vai aguardar o edital para disponibilizar para vocês. Porque eu poderia aqui supor uma data, só que isso não é algo que a gente gosta de fazer. Por esse motivo a gente vai esperar o edital ser divulgado, então a gente vai disponibilizar essas datas para vocês. Para você participar do ProUni do ano que vem, você precisa ter feito ou o Enem de 2022, pelo menos ou o Enem de 2021. Então, pelo menos uma das duas edições você tem que ter feito, não zerado a redação e ter uma média superior a 450 pontos, além dos demais critérios para você participar. Então, será válido sim as últimas duas edições do Enem. Enem de 2022 e Enem de 2021. Isso, como você pode observar, segundo o Ministério da Educação. Se depois no edital isso for alterado, foi o Ministério da Educação que disse, então segundo essa matéria, que o link vai estar na descrição, segundo o MEC, sim. Enem de 2021 e Enem de 2022. Quanto às datas do FIES 2023.1, nós também já temos as datas de inscrição e resultado da primeira chamada. O FIES 2023.1 terá suas inscrições entre os dias 14 de março, ou seja, 14 do 3 até o dia 17 de março, ou seja, dia 17 do 3. Então, as inscrições do FIES 2023.1 acontecerão entre os dias 14 do 3 a 17 do 3. Já o resultado da primeira chamada do FIES vai acontecer no dia 21 de março, ou seja, 21 do 3 vai ser divulgada a primeira chamada do FIES. Então, lá no dia 21 de março de 2023 vai sair a primeira chamada do FIES. Obviamente, quanto às demais datas, de lista de espera, complementação de informações e tudo mais, nós ainda não temos e isso vai sair junto com o edital. Junto com o edital também vai sair a data de quem teve a inscrição postergada. Então, se você teve a inscrição postergada em 2022, quando o edital for lançado em janeiro, segundo o MEC, os editais vão sair em janeiro. Então, quando os editais forem divulgados, lá também vai ter a data de quem foi postergado. Por isso, se você quiser saber, acompanha a gente, se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like, entra nos nossos grupos e também segue a gente lá no Instagram. Que assim que sair essas datas, a gente vai disponibilizar em primeira mão. E para você participar do FIES, você tem que ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010 até 2022. Não ter zerado a redação e também não ter feito na condição de treineiro e ter uma média superior a 450 pontos. Quando a gente tiver mais informações, mais detalhes, a gente vai publicar tudo para vocês aqui no canal. Então, por isso, mais uma vez, não se esquece de se inscrever, entrar nos nossos grupos, seguir a gente lá no Instagram. Que assim que a gente tiver uma novidade, o regulamento, mais informações, o cronograma completo, a gente vai publicar um vídeo aqui para vocês. Vai postar lá no Instagram, vai colocar nos stories e nos nossos grupos. Então, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, segue a gente no Instagram e entra nos grupos. Que eu tenho certeza absoluta que você vai receber tudo em primeira mão. Então é isso, pessoal. Basicamente, essas são as informações que a gente tem até o momento. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto